Tu acha que eu vou ter tempo de pensar num bolo bobo? Nossa, velho. Bolo bobo. É pro vô Max, porra. Puxa, é pro vovô. O Ben continua otário, mano. Não cresce nunca. Um, dois... Ah, não, velho. Começou a maluquice. Mano, tanto de coisa que acontece, velho, com esses dois, e o vô Max não sabe. É óbvio, uns esquilos, velho. Eu achei que era insectóide cantando, velho. Ó os amuletos, cara. Ó o ultrateiro aí atrás, mano. Bem, 10,000. Bom, só pode ser, né, velho? Esse cara não tava satisfeito com o alien, não, mano. E sobrenatural. Teve que meter viagem no tempo também. Esse é o Rhino. Que que é isso? Que voz é essa? Nossa, a voz dele ficou diferente, velho. Ué, o mano da Gwen é amarelo? O XLR8 nem mudou muito, velho. Podia deixar de ser mentido, sabia disso? É eu? Gwen 10? Mentira. Eu prefiro o Gwendoly desde a faculdade. Nossa, que cabelo feio, mano. Ben 10.000 precisa de ajuda. Queria tanto ver uma série do Ben 10.000, velho. Ia ser tão foda. Mas a mesma camisa... Porra, é? Não muda nunca, cara. Esse velho broche ainda tá vivo. Mano, e olha que o vô Max já tinha 60 anos, hein, mano. No presente lá. Não tem explicação, cara. Ele deve fazer uma dieta muito boa. Onde é que eu durmo? Nesse mundo aí, nesse futuro... O Ben virou um babaca, velho. Sem o Quatro Braços, não consigo. Nossa, que merda é essa, velho? O que que fizeram com o Doutor Animal, velho? Eu vou roubar dele. Tá aparecendo um pé grande, velho. Até no futuro esse bucha tá vivo. Pois é. Se ele pode tirar 10.000 aliens, por que ele tá virando só os que a gente conhece? Aí, ó. Virou um diferente. Foi só você falar, mano. Cadê? A gente nem viu o bicho, velho. Esse diamante aí tá maneiro, velho. Ah, aquela pilha ambulante. Não dou mais nomes a ele. É isso aí. Ele ficou mais maduro, né, velho? Babaca e maduro. Massa demais ele ter dominado o Omnitrix, velho. Ele nem precisa voltar mais pra forma humana dele. E o tal de Vilgax? Cacete. Eu deixei ele em pedaços. Meu amigo. E não ficou nada bonito. Realmente não ficou nada bonito, velho. Qual é o seu alien favorito? O acelerado. Cara, como esse Ben, criança, é chato, velho. Nossa senhora. Caralho, criança. Fica aí, velho. Pelo menos ele não tá usando mais maiô, né, velho? O chama ficou a mesma coisa, velho. Isso é legal se o chama tivesse ficado azul, as chamas dele. O que acha que pode me destruir? Esse actoide mudou. Caralho, aí ferrou, velho. Quantos anos no futuro e o Ben continua usando os mesmos? Apareceu um novo, eu acho. Pior que se eu fosse os desenhenses, eu acho que ia ficar com preguiça também de fazer, mano. Meu Deus, o que que é isso, cara? Muita coisa acontece em 20 anos. Só 20 anos e essa tecnologia toda? Pois é, mano. Deve ter tido uma revolução gigantesca, cara. Eu acho que com os aliens indo pra terra, foi compartilhada a tecnologia, né, então. Vamos mostrar a ele de que os tênis são feitos. É, você é de metal, né? Melhor é a Gwen criança lutando sem poder. Ah, mano, eu já até acostumei, cara. Desde o primeiro episódio, ela já vai, mano. O vovô Max não faz nada pra impedir. Caralho, é maneiro o visual dele, mano. Aí, ó. Finalmente vimos o cuspidor, cara. Outro alien novo, aí sim. Finalmente. Como você quer ser chamado? Zero Absoluto? Zero Absoluto é bom. Igual a Ártica. É que o Ben criança é bom pra dar nome, velho. Faixa preta que você mencionou, você ganhou há muitos anos. O design dessa guanaduta tá maneiro até, velho. Eu sei que você acha o seu Ben o maior bobão. Ah, os bichos travaram aqui atrás, hein, mano? Mas aproveite enquanto pode. Tá vendo? Parece que congelou o tempo, velho. Outra festa de aniversário pra vocês irem. Acredite, você vai querer ser o Ben. Nem f... Se eu tivesse esse relógio, nunca mais voltava a ser humano, cara. Mano, olha o design desse relógio, velho. Olha isso, meu irmão. É uma anopla, cara. Tá uma porra muito grande, velho. Não sei se eu curti muito, velho. Meio exagerado, né? Uma coisa que eu deveria ter dado ao vovô há 20 anos. Um cubo? Eu acho que vamos ser vocês. Meu Deus, cara. Nem f... Esse bolo deve ter um gosto horrível, cara. Pra que falar isso, mano? Ah, são aqueles velhos, mano. A gente viu o episódio deles. Os velhos alienígenas. Depois esses velhos que alugam no ônibus, velho. Tá vendo? Chega o final de semana, tá lá no baile da terceira idade dançando forró. Eles deixaram esse cachorro bravo aqui. Como é que esse povo olha pra esse bicho, essa besta ambulante, e acha que é um cachorro, cara? Cachorro do Acre. Mandou bem ontem, herói. O cenário toda... Não só deixou os ladrões escaparem? Todo parado é muito foda, velho. Mandou bem, idiota. Deu pra ver de longe. Caralho, mano. Que que é isso aqui? Mano, isso aqui tem no Power Ranger, velho. É um bicho igualzinho a ela, velho. Entrando em sono profundo. Só funciona com o idoso. Ele está perdido comigo. Cara, de onde ela tirou isso, velho? Todos virá recém-nascidos. Ué... Ué... Você é um ET. Ferro. O seu desejo é uma ordem. Deve ser ridículo ser hipopotamizado e depois seus amigos rindo de você sem você saber de nada. Se eu ganhasse uma grana, eu fingi que estava hipopotamizado, velho. Boa pegada. Que reflexo, mano. Morar num trailer deve ser massa. Pô, deve ser irado, velho. Você não pode sair assim. Ultra Tennyson. Mano, olha o perigo da hipnose, velho. Você pode controlar as pessoas à distância, meu irmão. Pare! Somos da segurança do shopping. Nossa! Meu Deus! A segurança do shopping. Como o shopping tem helicóptero, deve ser aquele shopping de rico, mano. Que tem em São Paulo. Caralho, não. Isso aí está um patamar acima, velho. O tempo voa quando você vira ET. Nossa, cala a boca, velho. Caramba! Que sonho estranho! Mano, o mulaque já acorda com sono, velho. Meu irmão, pior que isso ajuda mesmo a acordar, tá, velho? Você está adorando fazer isso, não está? E obedeçam a todos os meus comandos. É caraca! Para acordar vocês aí, ó. Estão quase dormindo com o sonambulismo. Aí! Finalmente. Um ano sem usar o Spock Selvagem. Peguem já aquela planta! Peguem a planta, disse o Marcelo D2. Isso não vale! Quem é o bebê agora? Esse nanico me lembra aquele bicho, velho, da Liga da Justiça. Que é da quinta dimensão. Mr. Mr. Missy Pixie. Mr. Missy Pixie. Negócio assim, velho. Tô me sentindo um otário. Mano, essa calça do bem é muito foda, velho. É tipo uma calça cargo. Bota na conta do papo. Isso é que tosse. É muito maneiro ser gostoso. Que? É muito maneiro ser gostoso? Que porra é essa, velho? O cara no estúdio de dublagem fez sacanagem, essa porra. Tô parecendo um otário com esse chapéu. Tá mesmo, velho. Irmão, a Gwen caiu aqui e quebrou o pescoço, velho. Trocou de corpo com a Gwendo ali. Você não vai estragar o meu plano desta vez. Que maneiro. Agora a Gwen tem poderes também. Mas peraí, eu não tô... Que porradão. Mas eu tô inocente. Pesado isso, hein, mano. A Gwen vai pra cadeia, mano, com 10 anos. É, é o que todas vocês dizem. Ela tá no Orange is the New Black. Aliás, é um reformatório, né? Da Sorense. Facehug. Mas nem sentido o poder da Encantress ficar. Exatamente, velho. Nossa. Ainda bem que não pegou nenhum civil, cara, inocente. Com a prestação do carro atrasado. Eu mesma que cultivo. Nossa, a mulher... Nossa senhora, velho. Limpa esse ouvido, velho. É desgraçado. É pior do que lhe dos desafios, mano. O livro de magia da Encantress. O cara é feiticeira, velho. Guerra de comida. Nossa, ele tá com a cera da cozinheira, velho. Nossa. Vai bater o queixo ali de uma forma. Ainda tirou onda, velho. Caralho. Caralho, que o Vomax não estreia isso, velho. A Gwen não é a Gwen. E você tá achando que eu sou burro? Você é burro. Gwen, isso é verdade? Ela vai falar, sim, é verdade. Eu sou a Encantress no corpo da Gwen. Dursinho que dorme com o Ben. For Fred tem a própria cama. Burro. Ah! Eu sou você. Parece se eu fosse você dois, mano. Só um minuto. Caralho. Se você é o Ben e você é a Gwen... Vomax, não é tão difícil de entender, não, mano. Só trocaram um com o outro, porra. Então eu... Eu... Tá ficando burro igual o Ben, mano. E olha que o Vomax era o melhor agente super secreto, hein, mano. De alienígena. Nossa. Que chulesão. O que adianta? Elas vão sujar outra vez. Faz sentido. Ai! Essa doeu. Chutão, velho. Ah, nossa, velho. Beleza, cara. Nossa. Vomax sem pena nenhuma, filho. Nossa, tomou uma bola de canhão na cara, velho. Hora de virar pequeno pra gelar. Aí, deu certo, mano. Finalmente, cara. Aumentar as válvulas de expansão e realinhar a serpentina do condensador. Deve ter inventado um monte de palavras, velho. Mais um segundo e vai se sentir em gelópolis. Como é que ele estragou o bagulho? Era pra ele ser inteligente, velho. Eu acho que não era bem isso. Eu tô achando que a personalidade do Ben atrapalha a inteligência do Massa Cinzenta. Ah! Ah, tá. Geladinho. Mano, que viagem é essa, cara? É o episódio de Natal? Ih, acredito. Ele finalmente chegou? É, entraram em Nárnia, cara. O que é que a única temporada que teve um... Tipo, um plot maior da temporada inteira foi a primeira, né? Que teve o Vilgax aparecendo direto. E aí, no final, o Ben enfrenta ele, pá. Essa terceira é só episódios aleatórios mesmo. Aventuras isoladas. Mas, no geral, vai servir direitinho. É, o Vomax seria um ótimo Papai Noel, hein, cara? Barrigudo, velho, gresalho. Faltou só a barba, né, velho? Que episódio de maluco é esse, cara? Eu criei Vila Natalina só para você. Ela é fã do Vomax. Caraca, isso é triste, velho. Eu não sou Papai Noel. Agora é. Quase esqueci de agradecer por trazer aquelas adoráveis crianças. Caraca, então as crianças... Eu sempre preciso de mais elfos. Viram elfos e ficam aprisionadas para sempre, velho. Trabalhando sem remuneração, velho. Vocês têm que dar no pé. Dar no quê? Caraca, vocês não entenderam dar no pé, velho? Nem parece bem 10 essa porra. Não parece mesmo, não, velho. Caraca, é muito aleatório, né, velho? É esse bem 10 clássico, bicho. Eu gosto mais quando tem historinha e tal. Uma lorezinha maneira. O clássico era moda caralha, velho. Tá parecendo Hora de Aventura, mano, isso aqui. Caraca, ainda bem que a goia é bem habilidosa, meu irmão. Porque se pega aí, rasga ela no meio. Essa foi bem galante. Galante? Galante? Eu? Um elfo? Até parece. Vai virar um elfo doméstico, velho. O seu Jingles o pegou. O nome do vilão? Senhor Jingles. Não, para. Para com isso. Para. O Vomax tá quase falando assim, velho. Se não saírem logo, não sei o vovô. Olha a carinha deles, velho. Isso é tipo um episódio de Natal junto com Halloween, cara. Só faltou aparecer o Fantasmático. De que ano? De 1932. Caraca, meu irmão. O moleque tá sendo um refém aí há mais de... Uns quê? Uns 70 anos, velho? Nossa, mano. Isso é bizarro, cara. Eu fui feliz, é eu fui ocupado. Isso é uma crítica à mão de obra, velho. Escravo. Só pode estar sendo controlado. Caraca, Gwen. Ela foi muito esperta, mano. Ela olhou aqui o controle. Aí olhou o Vomax e falou, só pode estar sendo controlado, velho. Assim é que se faz bem. Não está funcionando... Caraca, o Vomax foi inútil, velho, nesse episódio. Olha só pra essas crianças que o senhor manteve longe das famílias. Tem muita criança aí que já tá órfã. Porque os pais delas já morreram, né? Passou 70 anos. Nossa, isso é muito triste, cara. Melhor deixar essas crianças aí mesmo, esses elfos aí. Fora de voar, pessoal. O Pai Noel é canônico, então, velho. Natal no verão? Que legal. Ué, nem é Natal, cara. Aquele cara é biruta, mano. Você sabia que eu venho aqui? Caraca, velho. É o Konohamaru aqui, aquela bichinha lá, amiga dele. E o outro também, velho. Time 7, mano. Do Naruto Shippuden. Esse aqui é o... Jiraiya, velho. Parece muito, né, velho? Naruto copiou bem 10 com firmed, velho. E o outro também, velho.